O que já esteve também no primeiro jornal eleitoral? E nosso amigo, que vem de mais longe, o professor Djal Pinto, também um autor reconhecido, autor de um livro, que eu lhe dizer para ele que vai ser, o livro de Cabeceira, que trata de improbidade administrativa, institucionalidade fiscal e também de direito eleitoral. A dinâmica dos nossos trabalhos, que você já conhece, é o direito de limpar a conhecimento dos palestrantes. Cada dos palestrantes terá um tempo de 35 minutos de exposição e, a seguir, nós teremos, após as exposições, a possibilidade de perguntas, de participação de cada um dos senhores. Para isso, quem fala primeiro é o professor Djalma Pinto. O professor Djalma Pinto, hoje, estará ao tempo dos trabalhos, autografando o livro de arquitetura, direito eleitoral, formidade administrativa e responsabilidade fiscal. O professor Djalma Pinto, hoje, estará ao direito, advogado em Fortaleza, professor da Escola Superior de Advocacia do Ceará, ex-procurador-geral do Estado do Ceará, autor dos livros, direito eleitoral, impropriedade administrativa e responsabilidade fiscal, que eu acabei de anunciar, elegibilidade no direito brasileiro, marketing, política e sociedade, discussões do poder e direito eleitoral, anotações e temas colímpicos. O professor Djalma pensará sobre o tema, a política e a arte do direito na realização da justiça. Com a palavra, o professor Djalma Pinto. Aplausos Professor Djalma Pinto. Aplausos Professor Djalma Pinto, professora Adriana, professor Edson Cacente, quero salvar as mulheres, e, no nome da cartela, estudantes e motivar, é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de trazer para a reflexão algumas ideias que vem cultivando nos últimos tempos. O tema, a política e a arte do direito na realização da justiça, é, de certa forma, diferente do que usualmente se debate nos seminários pelo Brasil afora. Eu queria trazer essa reflexão sobre a compreensão da política, principalmente na nossa República, marcada pelo uso do poder de forma distorcida. Essa disseminação da compreensão é equivocada sobre a política. Na verdade, a política compreende um conjunto de ações voltadas para a realização do bem-compo, para a realização das finalidades do Estado. Em primeiro lugar, é essencial que se compreenda as finalidades principais do Estado. Realizaram o bem-compo, produzir as leis e dirimir os conflitos. E é a política que serve para a consecução do objetivo mais relevante, que é a realização do bem-compo. Essa ideia de associação da política distanciada da moral, ela surge com Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu em 1869 e ele vivia no período, como chamado Absolutismo, em que o poder era exercido, não em função do seu titular, porque ele tinha a ideia de soberania popular, o soberano fazia e executava a lei, tudo convertia em função de seus interesses. Maquiavel, ele dizia que nenhum príncipe que cumprisse a palavra empenhada tinha condição de ter êxito no gerenciamento do Estado. Isso, entretanto, é coisa do passado. Nós temos que compreender a política como esse instrumento para servir à solidariedade. E, a partir dessa compreensão, nós temos que trabalhar as pessoas, a partir da infância, da escola do primeiro grau, para que possam, quando chegar no seu momento, de exercer o comando do Estado, exercer o mandato, exercer a representação popular, para que essas pessoas possam, então, dedicar o melhor do que sim para a satisfação do interesse coletivo. Nós precisamos romper com essa cultura de apropriação e devida do Estado e dos meios públicos, que vem ser passada pelas gerações anteriores que se sucedem no governo do Estado brasileiro, levando exemplos decoráveis para essa graça. E isso é possível a partir de uma recopulação no paradigma da nossa educação. Em primeiro lugar, todos dizem, todo político diz, eu estou a favor da educação. A primeira questão que deve ser colocada, o que é educação? Diz o Hennick Foucai, durante os jogos de francês, que educação é a transmissão do saber e dos valores, de uma geração para a outra. E a Constituição está em busca, no seu artigo 105, ela diz, desde o momento, que a educação é o dever da família e do Estado, com a colaboração da sociedade, objetivando a formação pessoal do indivíduo, o seu preparo para a cidadania e a sua qualificação profissional. O que se percebe, na nossa realidade, é que a educação é focada exclusivamente com o aprimoramento da qualificação técnica, para o cidadão ser um grande empobrado, para o cidadão ser um grande médico, para o cidadão ser um grande guerreiro. Não há preocupação alguma com a formação da criança, já na escola do federal, com os valores, com a assimilação, por exemplo, da ideia da justiça, que é um dos objetivos da própria República Brasileira, construir uma sociedade livre e justa e solidária. Estará escrito no artigo 3º do 6º do 1º da Constituição. Ora, para se ter uma sociedade justa, é preciso que haja a provocação da existência da justiça como virtude, sobre dentro, e nós continuarmos a ter a existência do direito propagada como nunca na República. Faculdade de Direito, por quase todos os municípios. E há respeito a essa divulgação do sabedurismo, com o estatásio aumenta, crescendo da violência e da criminalidade. Por que isso ocorre? Porque nós estamos deixando de trabalhar esse aspecto da educação, da consolidação dos valores, a partir da infância, para que a pessoa tenha um compromisso com a realização do ideal de justiça. E o que seria, então, essa justiça, que é vital para nós enfrentarmos essa crise crescente de violência, que atormenta e incomoda toda a sociedade brasileira e do norte do sul. É preciso compreender a justiça como uma virtude que consiste em última análise, em não fazer com o outro aquilo que você não deseja e faça com você. A partir daí, nós vamos ter a perspectiva de aprendiz o nosso individualismo desacertado, para também começarmos a pensar na solidariedade, que também é um dos objetivos da educação, e que consiste simplesmente em se colocar no caminho. A partir dessa formação da infância, nós poderemos, então, quando chegámos para ser investido na condição de mandatarem o exercício da representação popular, pensarmos realmente fazer o melhor valor de fato. Para que nós possamos ter esse verdadeiro choque de modificação, ou essa verdadeira revolução de mentalidade que a sociedade brasileira está a existir, nós precisamos modificar esse voto da educação, prestigiando os valores. E, em segundo lugar, dar efetividade às normas, sobretudo no direito penal, que determinam a aplicação de sanção para aqueles que aprimam indevidamente o direito público. Nós temos que ter compromisso com essa geração de exigir do Supremo Tribunal Federal, com medida perna córgica, o julgamento de todos os deputados e senadores que estão denunciados, assegurada a ampla defesa para todos, que os processos sejam concluídos, com prioridade. Por quê? Porque a educação também se sentimento a partir dos bons e certos daqueles que estão em comandos do Estado, que estão gerenciando o destino da sociedade. E isso precisa ser muito bem discutido, porque não é só a contribuição do educador na sala de aula, a formação das gerações. Não sou eu que estou entendendo nisso. A história já constatada, o patrão já constatada e propagada, que o grande educador da República é o legislador. Ele é o instrumento, é o paradigma, é o instrumento a ser seguido por cada cidadão por cada indivíduo. E se o legislador não tem esse compromisso com a propagação dos bons e certos, ele vai ser limitado na base da sociedade. E nós, que vencemos isso, na medida em que o cidadão não tem patrimônio, é investido no mandato do prefeito, e, de repente, nas cidades, sobretudo em que, em que, em que, em que, em que, ele se torna o homem mais rico das suas cidades. Todo mundo sabe que ele desculpe ele para escolar, para as estradas, para os hospitais. E, a despeito dessa constatação pública, ele não é o destituir da solução, não devolve o dinheiro desgraçado e não sobe penalização. Esse seu exemplo se dissemina entre os demais jurídicos, que perdem, assim, a motivação para o movimento da loja. Então, é preciso que nós, intelectivamente, e se passamos a exigir, passamos a exigir, esses ligamentos dessas pessoas como um instrumento para a colaboração do arremoramento da nossa educação. É sério, o Dr. Edson vai falar daqui a pouco, que o Brasil tem um salvo de qualidade ao implantar a lei chamada de Fijarimpa. Fijarimpa nada mais é, porque eu vejo princípio cultural e elegibilidade que, para os juristas, é a efetivação do princípio da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular, que está consagrado desde 1994 no artigo 14, parágrafo contra a Constituição, e que ficou adormecido. Até o momento em que os juízes brasileiros, através da sua associação, postularam uma ação de descumprimento que vai ser fundamental do Supremo Tribunal Federal para que fosse exigida, exigir o exame da vida pregressa para ele que se propusesse a exercer uma da lei que diz. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal confrontando o princípio da pregressa presunção de presunção de presunção de presunção e o princípio da exigência da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular optou por fazer prevalecer o princípio da presunção de presunção. Por isso, deu a aplicação dos princípios a conotação de que ali se tratava de uma regra presunção de presunção de presunção não está sujeito a um abotejamento, a uma alteração de valores. Ele se equiparava a uma regra jurídica para cuja aplicação se vale os operadores do direito da substituição. Premissa maior, todos são conscientes até o trânsito de um data que a questão penal governadora. Premissa menor, João das Tantas matou 30 pessoas, mas não existe decisão penal governadora completa. Conclusão, pode ser candidata para o efeito de Montes Claros e de qualquer cidade do Brasil por ausência de identidade diante da desistência de decisão governadora de uma cidade do Brasil. O povo brasileiro, então, reagiu e apresentou o projeto de lei que veio resultar na lei complementar. Sempre que o ciclo será objeto de uma análise mais popular do grande e renomado doutor Pérez. Mas aí, nessa aplicação do direito, se pode perceber que o direito não se associou à arte. Na medida em que o direito é um instrumento para a realização do bem-estar coletivo e não para a distribuição da sociedade. Quando você coloca um gestor que tem contra si uma condenação criminal na primeira instância, na segunda instância e no próprio Supremo Tribunal Federal, apenas porque apresentou o marco de declaração, retenciar esse cidadão para exercer o poder é estimular, em último análise, a própria violência no seio da sociedade. Nós temos que ter essa compreensão de que o poder político deve ser primativo para que as pessoas que tenham efetivamente espírito público todo cidadão tem o livre-arbítrio de fazer o que tem desejado, de cometer até os indícios e responder perante o Tribunal do Petente, a Justiça do Petente e assinurando o direito de defesa pelos seus jatos. Entretanto, nem todos estão ratificados para o exercício da representação popular. É preciso e as universidades devem começar a dar vez sobre esse assunto que a representação popular seja privativa de homens que tenham essência e tenham espírito público e que tenham vontade de servir a sua autoridade na esteira do que fez Célcio Madela, Jorge Robson, James Dexon e tantos outros que passaram pelo poder legando exemplos gratificantes para os seus concidadãos. Eu queria já caminhando para os aulas e as palavras ter o direito como arte. Ele pode ser visualizado quando ele consegue, quando o seu operador, quando o seu aplicador, quando o próprio legislador consegue buscar como meta a realização e ideal de justiça. O ministro Eduardo Jardim, ele tem uma convicção de que a lei eleitoral não poderia expressar a arte do direito porque o legislador está preocupado exclusivamente na sua elaboração com o interesse particular do seu partido ou o seu interesse pessoal. e a lei deve ter como rumo mais personalidade. Mas o legislador que age pensando apenas com o seu interesse é porque ele não recebeu a formação quando criança é como jovem para compreender a supremacia do interesse coletivo sobre o seu interesse individual. Então, quando se aplica o direito com essa perspectiva de satisfação do interesse individual quando como as direitos anunciam de vez em quando os juízes manchando a toa recebem o direito para proferir as suas decisões. Ali não existe arte do direito. Ali o direito foi levado para o pântano e isso precisa ser enfrentado pela sociedade excluído do poder em qualquer nível aqueles que usam da função para a extração do proveito pessoal ou para a realização de negócios médicos. O cargo público deve ser realmente primativo para aquelas pessoas que têm compromisso em servir à sociedade. E isso será possível se nós começarmos a trabalhar esse tempo lá na escola do primeiro grau. Porque é ali que se pode traçar o rumo correto ou estimular a assimilação dos valores que a pessoa projetará quando estiver aduja. Eu estou convencido com o que dizia o próprio geral da língua. se todos estiverem com predisposição para descumprir a lei penal. Não haverá presídios, não existirão penitenciárias capazes de aplicar os violadores da lei. E isso é uma triste constatação da realidade brasileira. Nós criamos cada dia penitenciário, aumentamos os contingentes policiais e os números de viaturas e entregar com a violência constitui pelo contrário, as cercas das grandes cidades, os muros elevados, as câmeras e os vigias nada mais estão a atestar do que uma falência em relação ao tratamento da questão da base da sociedade e o direito sozinho não vai conseguir remeter. É preciso que nós passemos a trabalhar lá na escola por primeiro grau, transmitindo esses estímulo a propagação dos valores. Cada um se volta de um lado do outro para que efetivamente esse grande objetivo da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária possa, enfim, ser compromissada. Então, professor, presidente, eu gostaria de deixar esta mensagem que o direito ele tem que dar a honra do povo. O Manuel Badeira, o grande coé de Berbucco, o conhecido, ele dizia que quem vai o português costoso do Brasil é o povo. Nós, o que fazemos é macaclar a simpatia, se dizia, rei, o grande de nós, o alemão, ele dizia, colocar o direito tão alto como feito tirando o bem, nada mais é do que expressar uma suprema injustiça. É preciso, então, que nós portemos o direito acessível à compreensão do povo. E essa lei do Ficharipa teve essa grande missão e deu esse grande exemplo na sociedade brasileira. Durante mais de dez anos, o princípio da exigência da vida da igreja articulada ao tesílio. Quando o povo compreendeu que aquilo era sinônimo de Ficharipa, de que os Ficharipa não podiam exercer o porê, aquilo tomou fome à sociedade e hoje todo mundo compreendo que sempre o requisito da idoneidade, a propriedade do cidadão do povo. Nós precisamos estimular a propagação de lei sobre o foco da busca da concretização do ideal de justiça a partir do estímulo para a criança do federal. Porque só assim nós não precisaremos de outras leis de Ficharipa de Ficharipa que tem que tanta perteneciária. Enfim, o Brasil brilhará o seu grande caminho e vocês que vejam essa geração serão paradigmas para as gerações que virão. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos